Música Os principais candidatos à presidência da república participaram nesta segunda-feira em São Paulo de mais um debate. Na disputa houve troca de acusações entre a candidata do PT Dilma Rousseff e Marina Silva do PSB. Já o tucano Aécio Neves concentrou as críticas ao atual governo. Os sete candidatos de partidos com representação no Congresso tiveram quase duas horas para apresentar propostas e esclarecer dúvidas. Eles responderam perguntas de seus adversários e também de jornalistas. Este foi o primeiro encontro entre todos os candidatos após a divulgação da última pesquisa de intenção de voto, que colocou empatadas em primeiro lugar com 34% as candidatas do PT Dilma Rousseff e do PSB Marina Silva. Hoje, quanto puderam, as duas fizeram perguntas uma para a outra. O candidato do PSDB, Aécio Neves, reagiu e indagou Dilma Rousseff sobre segurança. Mas, ao contrário do que esperavam os analistas, o debate foi comedido e o principal tema foi economia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.